Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô aproveitando aqui que eu tô nessa praia maravilhosa pra fazer um vídeo sobre quais os cuidados que nós devemos ter com os bebês no verão, quando vai pra praia Essa é uma dúvida muito comum entre as mamães e os papais A primeira dica que eu dou é evitar o sol mais forte O ideal é que vá pra praia com os bebês antes das 9 da manhã ou depois das 3 da tarde Quando for horário de verão, antes das 10 e depois das 4 Use sempre protetor solar Nos bebês, nas crianças menores, o ideal é repassar o protetor solar a cada 2 horas Nunca se esqueça de hidratar bastante a criança Dá bastante água Evite o excesso de sucos Evite o excesso de refrigerante A água é sempre a melhor opção Procure dar uma refrescada na criança, no mar Ou nas piscininhas Muitas vezes quando é bebê, os pais levam aquelas piscininhas pra colocar a criança Isso é muito importante, principalmente no sol Quando tá muito quente Leva a criança pro mar toda hora Evite os alimentos de procedência duvidosa Como frituras na praia Muito cuidado com as queimaduras de limão Muitas vezes os pais pedem aquele peixinho Aquela cebolinha frita que vem com o limão Muito cuidado, porque em contato com o sol Pode queimar a pele da criança E ficam umas manchas bem escurecidas Que demoram a melhorar Não é nada grave, mas demora pra passar Então tem que tomar bastante cuidado Além do protetor solar Você pode usar aquelas camisetinhas Ou aquelas roupinhas que tem proteção ultravioleta São muito boas para os bebês também Além dos bonés, chapéus Qualquer tipo de proteção que você puder dar para as crianças É sempre bem-vinda Aproveite bastante a sua praia e as suas férias E até o próximo vídeo Tchau, tchau Ah, eu esqueci de dizer Que os protetores nos bebês Só podem ser usados a partir de 6 meses de idade E sempre proteção acima de 50 E protetor específico para bebês e para crianças Tchau, tchau